Olá, sejam bem-vindos a mais um favoritos do mês, aquele vídeo em que eu, Léo e a equipe do Chata de Galocha compartilham com vocês os produtos que a gente mais usou no último mês. Tá animado hoje, Leonardo? Eu sou super animado, muito animado, porque assim, eu sinto que cada favorito tem assim um significado. Nossa, que profundo! Entendeu? E sobretudo, tem uma história, porque meus favoritos agora tem história. Os favoritos do Léo tem história. Gente, é muito engraçado, porque nas primeiras vezes que o Léo participou desse vídeo, né, começou esse ano, ele não participava, não sei se vocês lembram disso. Era uma dificuldade! Agora, ele falou, eu já tenho meus favoritos, atenção. Quer que eu te empreste, hein? Quer que eu te empreste? Eu posso ceder esse daqui, se você não estiver encontrando. Então, Leonardo, ó, entrou, absorveu o clima, e é por isso que você começa, vamos lá. Ai, e faz barulho, ó. E ele mexe as orelhinhas também, ó. Isso aqui, gente... É o brinquedo do Léo. Não, o brinquedo da Matilda. Mas que é o meu favorito, por quê? Ele tem uma historinha que é o seguinte. Matilda era bem pequenininha, e a gente comprou esse bichinho em meio de vários bichinhos. Aí, cara, Matilda tomou uma afeição por esse bichinho, cara, que foi uma coisa impressionante. Ela tem mais dois, mas ela ignora os outros dois, ela gosta é desse daqui. Por quê? Eu acho. Por causa da orelhinha, ó. Todo mundo já entendeu o barulho, eu acho. É, ok. Aí eu faço assim, ó. Ela vê a sua orelhinha mexendo, cara. Ah, ela fica atiçada. Dá um trem na cabeça dela, ela fica louca, velho. Mas aí, o que aconteceu? A gente foi pra uma casa, e aí eu levei o bichinho, obviamente, né? A gente alugou uma casa, e aí fui com os meus pais, e com a minha irmã, e as cachorrinhas da Júlia. E as cachorrinhas da Júlia. As cachorrinhas da Júlia destroçaram esse bichinho em mil pedaços, cara. Eu fiquei chateada. Eu senti que Matilda mudou. Ela ficou triste, ela ficou incompleta, sabe? Aquela solidão, assim. Aí o Tutuê foi lá, mas rapidamente comprou outro desse aqui. Ainda comprou um vermelhinho ainda. Um irmãozinho. Um irmãozinho, mas... Esse aqui é insubstituível, e Matilda ama, e por isso eu também, então, é o meu primeiro favorito. Seu porta-voz da Matilda, é isso? Da próxima vez a gente pode trazer ela, pra colocar ela aqui, né? Você acha uma boa ideia? Sim. Muito bem, pessoal. Eu vou começar esse favorito... Ai, cara, 2020, né? Faz a gente ter máscaras favoritas a cada mês. Mês passado, o Léo contou que ele tava adorando aquela máscara da Lupo. E esse mês sou eu que vim trazer uma máscara que eu tô gostando muito. Eu tava usando máscaras de tecido. E aí, uma seguidora me mandou uma caixa. Essa caixa dessa máscara aqui, dessa marca que chama Protdesc. Me mandou uma outra também, estampadinha e tal. E por que que ela me mandou essa? Deixa eu mostrar pra vocês. Ela é lilás. Olha que seguidora fofa. E é máscara cirúrgica, né? Aquela máscara pra consultório, médico e tal. Essa caixa vem com 50. E aí, eu passei a usar essa máscara em algumas situações. Eu tenho as de tecido, ainda uso. Mas, pra algumas coisas, eu prefiro essa, porque eu acho que ela é mais segura. Agora, além dela ser mais segura, né? Assim, porque ela é uma máscara cirúrgica, não sei o quê. É a que encaixa melhor no meu rosto. Por quê? O elástico dela não machuca, não dobra a orelha. Ela tem aquele negócio que você molda, assim, no nariz, sabe? Então, ela fica certinha. Não vaza aquela respiração, mas... Exato. E aí, se você tá de óculos também, não embaça. Enfim. Ela é ótima. E ela é lilás. Então, ela combina com, sei lá, 90% das minhas roupas também. O que, né, 2020 também trouxe isso pra gente. Vocês também, agora, ficam querendo combinar a máscara com a roupa? Eu fico. Você fica, amor? Ah, eu não cheguei nesse nível, não. Mas eu tô afirando as pretas, combina com tudo. Você me deu, inclusive, uma dessa preta, cara. Exatamente. O Léo ia trazer isso como um dos favoritos dele. Você tem algo a dizer sobre essa máscara que você gosta mais? Olha, eu gosto que ela é super confortável e tem esse negocinho no nariz, cara. E, tipo assim, ela não prende a respiração, sabe? É muito legal, assim, porque ela é muito confortável. Eu tenho... Eu já entendi que meu rosto, ele é mais largo do que o da maioria das pessoas, assim. Então, a maioria das máscaras fica apertada ou machucando a minha orelha. E essa não. Essa fica muito boa. Acho que cada pessoa tem o seu tipo de máscara favorito, né? E eu gostei muito dessa. Comprei várias. É isso aí. É um dos meus favoritos do mês. Agora a gente vai ver qual é o favorito da Carla. Oi, pessoal. Tudo bem? No meu favorito desse mês, a gente tem produto de skincare de uma marca nova, né? Que é a Skincare da, quem disse, Berenice. Eu recebi esse produto no mês passado. E aí eu recebi uns outros também, mas esse aqui foi o que eu mais gostei. Que é um creme revitalizador facial noturno. A minha pele, de uns meses pra cá, ela tá bem zoada, assim. Porque, primeiro, porque eu tava muito, muito, muito estressada no mês passado. E isso refletiu diretamente neste rosto. E, segundo, porque eu fui um pouco negligente com a higiene dos meus pincéis. Eu tento lavar os meus pincéis aí de 10 em 10 dias. Às vezes, de 15 em 15. Dependendo do tanto de maquiagem que eu uso. Mas eu fiquei quase um mês sem lavar meus pincéis. E pincel sujo é uma coisa que ferra a minha pele. Eu fico cheia de bolinhas. A textura fica esquisita. Fica uma textura áspera. Enfim, não tava legal a minha pele. E aí eu comecei a dar uma potencializada nos cuidados. Usando alguns produtos a mais. Geralmente, à noite, eu gosto de usar um hidratante mais potente, assim. E aí, quando eu recebi esse da Quem Disse. Eu fiquei interessada porque ele é um hidratante que ele é noturno. E ele tem ácido hialurônico, goji berry e vitamina E. Eu falei, poxa, talvez se ele for um bom hidratante, ele pode dar uma melhorada na minha pele. E realmente, assim, a minha pele melhorou bastante. De umas duas, três semanas pra cá. Eu sinto de manhã, quando eu acordo, que ela tá muito mais hidratada. Que a textura dela tá melhor também. E as bolinhas, principalmente, que dão, assim, na minha testa e aqui, assim, na lateral do rosto. Elas diminuíram um pouco. A textura da minha pele melhorou. E eu gosto desses produtos, assim, que são de tratamento noturno. Eu tenho um da Vichy também, que é pra diminuir a oleosidade da pele. Que eu gosto muito, porque a pele acorda bem menos oleosa. Bem menos... Aquele aspecto parece que tá suja, sabe? Quando tem muita oleosidade, igual no caso da minha, assim, nesse momento de verão. Então, eu tô gostando bastante desse produto. Eu tô usando uns outros também. Mas neles eu não senti muita diferença, assim, mas esse aqui eu realmente senti que ajudou a minha pele a dar uma melhorada. E eu vejo que ela acorda muito melhor, assim, muito mais hidratada, sem essa oleosidade excessiva e tudo mais. O meu próximo favorito é o seguinte, eu vou começar contando uma história. Hoje, gente, hoje o Leonardo tá inspirado, vocês repararam, né? Que é o seguinte, a gente... Eu uso óculos pra leitura, né? Então... Vista cansada. Vista cansada, né? A gente viajou, cara... Foi quando, hein, amor, que a gente comprou isso aqui? Foi no final do ano passado. Não foi no início do ano passado, em abril? Foi, foi, abril do ano passado. A gente tava num supermercado, no Whole Foods, na verdade. E aí, cara, eu tinha esquecido meu óculos de leitura. Eita! Aí, eu tô lá pesquisando e tal. De repente, eu achei um... Sabe aqueles totens, assim? Com os óculos bem bonitinhos e tal. E achei esse óculos, cara. Esse óculos, ele me acompanhou durante um ano e meio, mais. E aí, toda vez que eu fazia um story com esse óculos, as pessoas me perguntavam... Léo, que óculos é esse? Nossa, eu gostei muito. Porque eu acho que ele ficou muito bom no meu rosto, cara. Ficou mesmo. Tudo ia muito bem, hein? Até Matilda pegar esse óculos e estraçalhar ele. Olha meu óculos! Ela comeu o óculos inteiro. Tá toda arranhada aqui. Não sei se vai dar pra ver na câmera, mas tá vendo. Isso não sai, não? Achei que era sujeira. Não, ele tava assim, mordido. Ela mordeu ele. Isso aqui é o dentinho. E aqui também, ó, tudo ruído, assim. Aí incomoda. Aí eu falei assim, não, vou tomar vergonha na cara, vou comprar um óculos de leitura de verdade. Mas eu já tava triste que eu ia perder esse modelo de óculos. Meu Deus do céu, a história do óculos. A história? Qual é o favorito? Aí, eu fui no médico e o médico olhou pro óculos e tal e falou assim, vou te dar dois óculos. Aí eu falei, ai meu Deus. Você queria um? Eu queria um. Toma dois. Esse aqui é o óculos pra eu ver no computador. Perceba. Perceba a semelhança. Mas calma, achou que tá parecido? Fui numa ótica, cara, e achei este óculos aqui. Que é o mesmo? Que é o mesmo? Você tirou meu óculos. Não, esse é o mesmo. É tipo assim, é igual, cara, muito parecido. Até estampinha, assim, de que que é essa estampa aqui? Não, esse é igualzinho, né? Sei lá, tartaruga? Tartaruga. Nossa, é muito parecido. É muito parecido, cara. Quando eu vi esse óculos, cara, eu falei assim. É esse. É esse, moço. Como é que você gostou? Ai, tá bom. Não gostou muito, não. Vai esse mesmo. Afinal de contas, né? Afinal de contas. Sucesso que fez. Sucesso que fez. Então, esse aqui eu escolhi pra ser o óculos do celular, pra eu ver mais pertinho. Justamente pelo sucesso que ele fez quando eu fazia os stories, entendeu? Ah! Esse aqui é da Giorgio Armani, essa armação. E esse é da... Salvatore Ferragal. Uh, que chique. Eu gosto de óculos italiano, né? Ah, esse aqui eu já tinha essa armação, né? Ah, elegância, cara. Então, cara, eu tenho esses dois favoritos que eu, assim, tô amando ultimamente. Tem três óculos na mesa e nenhum rosto. Tô amando porque, tipo assim, eu tenho óculos pro computador e o outro óculos pro celular. Olha que chique. E um óculos backup pra brincar com a cachorra. E um óculos que a cachorra pode destruir e já tá destruído, sem destruído. É isso. Mas qual que é o seu favorito? Os dois? Meu favorito, cara, na verdade, é esse aqui. Porque ele é... Isso, eu tô tão confuso. Os óculos são iguais. Não, eles são demais. Olha aqueles caras que ficam na... Assim, ó. É ótimo. Meu favorito. Eu ia falar mais coisas, mas tá tudo bem. Já tem informação suficiente sobre os óculos. Pronto. Pronto. Eu tô confusa com os óculos. Muito bem, gente. Vou falar do meu próximo favorito aqui. Eu já dei essa dica nos stories, tá? Mas ela é tão boa que eu vim dar ela aqui também no YouTube. Gente, essa dica aqui, quem está dando, na verdade, são vocês mesmas, tá? Quando eu comecei a falar de planner, muita gente veio me dar essa dica. É... Dessas canetas que você consegue apagar. Porque eu falei que eu não... As pessoas me perguntavam assim, Ah, Lu, por que que você... Por que que você não usa lápis? Que aí qualquer coisa se mudar, você apaga e passa pro próximo dia. É que eu não gosto... Primeiro que eu não gosto da textura de escrever com lápis. Com caneta eu acho mais confortável. E segundo, porque eu acho feinho. Pois é, exatamente. Aqui a gente fala essas coisas. Aí, me mandaram comprar essa caneta que chama Friction, da Pilot. Que é uma caneta que você... Ela parece uma caneta, você escreve normal. Ela tem uma cor de tinta de caneta. Só que se você usar esse lado aqui, que é tipo uma borrachinha, você apaga. E, cara, realmente funciona. É uma coisa muito legal. Apaga mesmo? Apaga. Nós vamos fazer o teste filmando de pertinho daqui a pouco. Não coisa o papel, não? O que que é coisa? Não arranha o papel, não? Não! Você vai ver. É impressionante. E tem... Olha isso. O marca-texto que você também apaga. É o marca-texto que apaga. Você escreve com a caneta. Escreve com marca-texto. Se você apagar, apaga só o marca-texto? Não, apaga os dois. Ah, tá bom. Por quê? Aí vieram me contar que essa caneta é muito usada pra galera que faz molde de tecido ou borda e tal. Por quê? Ela chama friction. O que faz ela apagar é o calor. Então, tem até escrito aqui, ó. Não usarem documentos, exames legais ou oficiais. A tinta submetida a 60 graus ficará incolor. Então, é isso que acontece. Quando você apaga, você faz a fricção, esquenta o lugar e aí você apaga a tinta. Pro meu uso, é excelente, porque eu uso no meu planner. Então, assim, eu preciso que aquilo ali funcione por um dia. É um uso pessoal e... Exato. Mas, gente, eu recebi muita DM de professora. Ai, eu fico de olho pra ver se meus alunos não estão usando esse negócio. Ai, porque eu escrevi um texto da minha faculdade, quando eu fui entregar, tinha ficado no sol e apagou. É uma loucura. É meio proibidão o negócio, cara. É. Mas, assim, pro planner, que é o meu uso, realmente é excelente, funciona e tem facilitado mesmo. Porque, às vezes, você planeja uma coisa e aí você tem que cancelar um pouco antes. Enfim, aí fica mais fácil de você remanejar as coisas ao mesmo tempo que parece uma caneta. E a textura, na hora de escrever, também é uma textura de caneta. Por isso, é um dos meus favoritos do mês. Eu comprei um kitzinho de canetas. Tem umas quatro cores diferentes. E um kitzinho de marca 3 também. E é isso. Tem de várias cores o marca 3? Tem de várias cores. Tem rosa, amarelinho. Não, vamos fazer esse teste até agora. Agora! O meu planner, né? Tem lá as tarefas. Tá vendo? Tinta de caneta. Uhum. Certo? Aí, ups, não vou poder fazer a tarefa 2. Vou passar pro dia seguinte. Olha, apaga rápido, cara. Não é legal? Nossa, eu achei que você tinha que ficar lá um... E não tem muito... Não tem o negocinho da caneta também, não. Agora que eu reparei. O quê? Não sai a farelinha da caneta, tá vendo? Ah... Da borracha, desculpa. Aí, tá vendo aqui, ó? O marca-texto também apaga. Olha. Entendeu? Entendi. É muito legal. E olha, só pra vocês entenderem a textura do marca-texto, ó. Aí, uma coisa que eu percebi é o seguinte. O marca-texto, ele forma tipo um filme, sabe? Em cima da tarefa. Uhum. Da tarefa louca. Da caneta. E isso me incomodou de cara. Mas já acostumei, parei de frescura. Parou? Passa um filme com... Tá vendo que a cor da caneta, ela parece que tem uma camada de coisa em cima. Ela se comporta de uma maneira um pouco diferente de um... De um marca-texto normal. De um marca-texto normal. Mas, enfim, já acostumei e estou amando. É isso aí. Agora a gente vai ver qual é o favorito da tutuia. Meu favorito desse mês não é uma grande novidade, mas eu testei ele esse mês, apesar de já ter ele aqui em casa há algum tempo e em outras modelagens. Mas eu consegui testar esse mês e eu amei. Meu favorito é... Nunca achei que eu faria isso, tá, gente? Mas estou fazendo. É essa calcinha da Pentes. Não sei se dá pra ver, ó. É essa aqui com uma rendinha. Por que eu gostei muito desse modelo? Eu já uso Pentes há muitos anos, assim. Eu acho que deve ter uns três anos, mais ou menos, que eu já uso os modelos da Pentes. Mas eu não conhecia esse, nunca tinha usado. E aí, por que eu gostei dele? Ele é pra um fluxo, se eu não me engano, moderado pra intenso. E ele super segura bem. Eu me sinto confortável e segura durante umas sete horas, oito horas, mais ou menos. E aí, o que eu gosto muito nele é justamente essa renda. Essa renda, ela é muito confortável, assim. Muito, muito, muito confortável. Outros modelos da Pentes que eu tenho... Eu até trouxe um aqui pra mostrar. Eu tenho o Hot Pentes, que é esse modelo aqui, ó. Tá vendo que tem a transparênciazinha? É o que eu mais uso. E eu tenho várias dessa. Ela é muito boa, ela é muito confortável também, mas ela é muito alta. Ela é isso, realmente, uma Hot Pentes. E essa aqui, ela é mais baixa. E eu tenho sentido nos últimos tempos, assim, quando eu tô muito inchada por conta da menstruação, eu tenho preferido usar essa aqui primeiro, nos primeiros dias, porque me deixa um pouco mais confortável, sabe? Eu amo as calcinhas da Pentes. Eu nunca usei nenhuma outra marca de calcinhas absorventes. Então, assim, eu não tenho uma baixa comparação pra falar se é melhor ou pior, mas, assim, eu sempre me adaptei muito com elas. Já tem anos, assim, que eu não uso o absorvente regularmente, assim. De vez em quando eu uso. Mas eu gosto muito da marca. Algumas coisas que eu tenho pra falar. É sempre bom, eu pelo menos faço isso, eu sempre levo uma limpa na bolsa. Tipo, se eu vou ficar muito tempo fora de casa, mesmo sendo essas de fluxo intenso, que são as que eu mais gosto, mesmo não estando num dia de fluxo tão intenso, eu sempre gosto de levar uma na bolsa por precaução. Vai que acontece alguma coisa, eu tô ali no meio da rua, né? E aí, o que eu faço? É, e aí eu levo uma limpa, eu coloco, tipo, num saquinho que fecha, assim. E aí, caso aconteça alguma coisa, eu tenho ela de precaução e coloco a usada nessa bolsinha. Eu acho que eu fiz isso, que eu precisei fazer isso umas três vezes, nesses três anos. Mas eu prefiro prevenir. Eu gosto muito, muito, muito mesmo. E eu amei esse modelo justamente pelo conforto dela. Eu tenho alguns outros modelos, até da Pentes mesmo, que são um pouquinho menores, que eu, Modéstia Aparte, não curto tanto. Mas esses dois, pra mim, são os melhores. E, inclusive, eu vi que eles têm agora uma que é pra ciclo noturno, que é como se fosse uma bermudinha. Estou querendo comprar, porque não conheço e eu acho que deve ser ótimo pra dormir. Mas é isso. Ah, uma outra coisa, se alguém quiser perguntar, alguém quiser saber. O meu tamanho é o M. Mas, eu também gosto de usar uma G que eu tenho, assim, mais antiga, porque ela também me deixa mais confortável. Mas, assim, eu compro o M, eu uso 40, mais ou menos, e super funciona. É isso. Meu próximo favorito, ele não tem tanta história, mas é um favorito... Ah! Mas eu posso inventar a história. Mas é um favorito, assim, que é um favorito muito legal. Por quê? Isso já não foi seu favorito aqui, não? Não. Não, nunca foi, não. Ficou na dúvida. Se foi, tudo bem, amor. Nem todo mundo assiste todos, sabe? Pode continuar. Eu acho que já foi. É, então, esse desodorante aqui. Olha o seguinte, gente. Eu não uso desodorante todo dia. O Léo não fede? Eu... Não fede? Mais ou menos. É surreal. Como é que alguém não usa desodorante todo dia e não fede? O Léo não fede. Aí, mas tem dias... Não, aí também tem milagre. Tem dias que é, que não tem jeito, cara. Tem dia que a gente tá aquela trabalhada, assim, mais, sabe? Os braços. Aí, esse aqui é legal por quê? Ele é sem alumínio e sem parabeno, cara. E ele resolve o meu problema. Você adora esse. Eu gosto dele. E ele é de pepino e chá verde. O que é que tem? É o tipo de cheiro que você não espera de um sovaco. Pepino e chá verde. Ele é bom mesmo porque já foi o meu favorito. Ah, tá vendo? Revelações. Mas, na verdade, ele não tem muito cheiro. Deixa eu ver. Ele é um... Não tem, não, cara. Tem um cheirinho, mas é um cheirinho, sei lá, sabonete. É. É super ok. É que ele deve ter extrato de pepino e chá verde. É, exatamente. Literalmente, tá escrito. Extratos de pepino e chá verde. Quando eu preciso, eu vou nele. Funciona. Funciona. É natural. Eu reciclo. Tem símbolo, eu reciclo. Essa marca é muito legal. Eles já mandaram umas coisas pra gente e a gente gosta bastante, né? Tanto que a pasta já foi seu favorito. Tem sabonete também, eu acho. E sempre com essa pegada, assim, as embalagens são super simples pra evitar desperdício, reciclado, não sei o quê. É uma marca legal mesmo. E não tem aquele negócio de, ah, de vou tirar o suor, não, cara. Suou, suou. Sacou o negócio? É desodorante. É só desodorante. Eu tava bem nessa diferença, né? De desodorante e de antitranspirante. Tem gente que fala que não tem nada a ver, tem médico que fala que faz mal, enfim, gente. Cada um acredita aí nos seus artigos. Mas esse não é antitranspirante, ele é só desodorante. Desodorante. Ou seja? É pra tirar a inhaca. Da pizza, mas não fede. Exatamente. E esse é o meu favorito. Muito bem. Meu próximo favorito, o Leonardo, preparou uma pequena apresentação pra vocês. Vamos lá, Leonardo. Apresentação não. Eu preparei só a instalação elétrica aqui, ó. Pra você demonstrar o seu favorito, porque ele é o seu favorito. Muito bem, pessoal. Essa daqui é a minha mais nova ring light. Já está adesivada? Não funciona. Como é o seu favorito? Nossa, Leonardo. Ui, 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 ui. Eu não desisto não, velho. Pode ser o cabinho. Tem outro cabinho aí? Uai. Sei que é o nome das câ... Ó! Muito bem! Funcionou, então tá. Essa daqui é a minha mais nova ring light. Quem segue é a Thaís Farage, minha companheira de projeto piloto. Já viu ela falando bem dessa ring light, porque um dia a gente foi fazer um job. Aí no que a gente ligar as câmeras, ela ficou, que isso? Que luz é essa? Eu quero. E ela comprou na hora. Já chegou e ela tá super feliz também com ela. Eu comprei essa ring light porque eu tô fazendo muitos stories do meu computador. E aí a luz de lá era muito ruim e a gente tem uma instalação elétrica muito tosca que todas as lâmpadas de cima da gente foram queimando ao longo da quarentena. A gente vai ter que resolver isso eventualmente. É, eu já comprei dois jogos lá dessa lâmpada. Você viu que já tem uma que tá queimando? Ah, você tá zoando. Juro por Deus. Pode ser a última que tá lá. Enfim, tá. Um dia a gente conta essa história pra vocês. Aí, pra eu não ter que ficar falando com vocês no escuro, eu falei, vou comprar mais uma ring light pra deixar aqui. Porque a outra que eu tenho fica na minha penteadeira. E aí eu comprei essa, que é muito legal que ela tem uma coisa que a minha outra também não tinha e que tá sendo muito útil, que é esse suporte pro celular. Então, ó, você consegue botar o celular aqui, por exemplo, na hora que você tá fazendo stories e não tem que ficar apertando, segurando o telefone, ele fica paradinho e você fica lá conversando com vocês. Tá sendo super útil. Eu uso ela também, às vezes, quando eu tô gravando receita, pra iluminar exatamente o lugar onde eu tô fazendo, né? A comida, então, como ela tem esse negócio aqui, que dá pra fazer, tem que botar um pezinho, né? Mas, enfim, dá pra você colocar ela assim, então ela ilumina na direção certa, sabe? Então, e isso foi uma surpresa, né? Eu não imaginava que ela ia ter essa utilidade pra mim e aí, logo na primeira semana que ela chegou, eu falei, nossa, e acabou que eu usei bastante. Esse pezinho é muito versátil, cara. Você pode, né, tipo assim, você pode até diminuir ela de altura, tá vendo? E o pezinho continua lá, ela é meio maleável, assim, e ela tem também, tipo assim, a temperatura de luz, você pode mudar, pode colocar mais amarelo, mais branco e, tipo assim, pode aumentar a intensidade através desse solzinho aqui que a linda colocou. Foi eu que coloquei, ela não tem esse solzinho. Ah, mas é simpático no solzinho, vai. Eu gosto. E você pode ligar a alimentação dela na USB do seu computador. Que é o que eu faço normalmente. Ou então na tomada, né? Na tomadinha com o USB aqui. Mas muito bacana essa ring light. E a luz dela é muito bonita, assim. Então, pra fazer vídeo, stories, às vezes até live, que foi a primeira vez que eu usei ela, foi pra isso. Muito boa. E eu acho que a gente tá num momento em que, né, muita gente tá começando a fazer isso. Então fica a dica desse modelo aqui, que é bem bacana. Esses foram os nossos favoritos do mês. Como sempre, eu quero convidar você também a contar pra gente aqui embaixo quais foram os produtos que você mais usou nesse mês que passou. E se você conhece alguns dos produtos que a gente colocou aqui como os nossos favoritos, me conta o que você acha. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e compartilhe com seus amigos. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima.